A gente pode se dizer que tivemos aqui em Santa Rita da Araguaia um final de semana tranquilo, com 19 boletins de ocorrências, sendo que 17 desses foram de proatividade, onde a polícia trabalhou com a prevenção. Isso também se deu graças à polícia comunitária que vem sendo desenvolvida em Santa Rita. Hoje a comunidade é parceira da polícia e já não tivemente mais certos crimes banais e até mesmo chulos, por assim dizer, e tem denunciado. Quando perto da sua residência, do comércio, pessoas começam a saturar ali, não são fregueses, não são moradores dali, e a polícia militar faz a devida abordagem para poder coibir esse tipo de ação delituosa, que é o caso do furto ou até mesmo os roubos. Tendo também, infelizmente, ainda continua acontecendo a questão da violência doméstica. Uma senhora ficou homisiada ali pelo marido dentro de casa, após ter levado uma marretada na cabeça e uma facada superficial na mão, mas toda vez essa não corre risco de morte. A polícia militar teve no local, o autor não se encontrava mais ali, mas arrombaram-se à porta para prestar socorro àquela pessoa vitimada pelo esposo. Então, a coisa lamentável é a questão da violência doméstica, mas não deixe de denunciar junto à autoridade competente para que sejam tomadas as providências cabíveis. Também tivemos uma ameaça aqui nos meandros aqui do posto Simarelli, mas se tratava de rixa entre dois caminhoneiros. Todavia, ninguém foi ferido, mas foi confeccionado o boletim de ocorrência e encaminhado à autoridade competente para ser tomada as providências cabíveis. Quero aproveitar também o espaço, falar para o telespectador que o som automotivo, existe uma lei municipal, e também trata da questão da perturbação do sossego, porque é uma contravenção penal. Então, o som automotivo está proibido com o veículo parado na porta de estabelecimentos comerciais. Os comerciantes têm colaborado, colocado os planfletos lá, inscritos na parede, mas algumas pessoas ainda continuam ignorando o símbolo ou talvez não sabem ler. Mas a gente vai estar ajudando eles na devida notificação e tomadas por denças cabíveis, porque o direito da pessoa termina onde começa o do outro. Então, a perturbação do sossego é a contravenção penal, mas sanção de ser penalizada a pessoa que está cometendo essa situação. E derrubar também o mito das 22 horas. Perturbação do sossego é que a qualquer hora do dia ou da noite, então não tem esse negócio de 22 horas. Então, a Polícia Militar deparou com a situação, houve a denúncia, a devida representação, será tomada as providências cabíveis. Para realizar denúncias, auxiliar o trabalho da Polícia Militar ou até mesmo pedir socorro, quais são os telefones que a população pode ligar? No decorrer da semana, no período de expediente, o 64-635-1290, fala com a escrivã Sandra que ela vai estar repassando esses boletins de ocorrência. Em contrapartida também temos o 64-999-712-46, que encontra no bolso do policial o qual se encontra de serviço, do plantão. No caso de extrema, a questão do cara estar nervoso, liga 190, uma vez caindo em Alto Araguaia, o copom de lá sempre nos repassa e nós estamos interligados com os membros via rádio e desaviatura.